Mais uma matéria envolvendo o tráfico de drogas. O homem identificado como Erivelton Pereira de Souza foi executado com um tiro na boca no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina. A polícia está investigando o caso e conta tudo pra você aqui no Bom Dia Meio Norte. Bom, estamos aqui no Beco das Hortas, na região do bairro Grande de Seu onde, vou falar agora com os policiais aqui do 8º Batalhão estou aqui com o policial Davi, que foi acionado nessa ocorrência onde aconteceu um tiroteio, onde uma pessoa foi alvejada. Agora há informações de que existe um indício de execução, né Davi? Não foi um tiroteio na realidade, apenas uma pessoa após uma discussão efetou disparos na boca de outra pessoa aqui no local, foi isso? Positivo, positivo. Tudo leva a crer que foi execução. Fomos informados através de populares que se encontrava aqui uma pessoa apalhada. Vimos aqui e constatamos que tinha uma pessoa aqui agonizando o sexo masculino com um tiro aparentemente na boca. Transfixou. E fomos informados por dois elementos. Dois elementos com que ele se encontrava aqui apassando e o elemento o seguiu. E quando ele se virou, o rapaz já foi logo atirando nele. Agora, aqui é um local já conhecido pela polícia por prática de tráfico de drogas e também consumo da droga também do entorpecente aqui nessa região, que é o conhecido Beco das Hortas, né? Teria algum relacionamento com drogas esse crime agora nessa noite? Tudo leva a crer, né? Pois pelo menos fomos informados que ele é usuário de droga, né? E tudo leva a crer que foi algo assim com envolvimento com droga, né? Algum acerto de contas, algo desse tipo, né? É, positivo, positivo. Agora, o tiro foi efetuado na boca do rapaz, né? Ele recebeu o tiro na boca. Foi um tiro a queima-roupa, né? Positivo. Fomos informados aqui com o popular, né? Que ele ia passando e dois elementos se encontravam aqui, né? E o seguiu ele. Quando ele foi se virar, o rapaz já foi logo atirando e acertou na boca dele, né? Agora, as pessoas que passaram informações, passaram características de quem, das pessoas que praticaram esse crime aqui nesse local? É, falaram que é um moreno. Um aparelho moreno que efetou o disparo, né? E andava com outro compasso. O compasso é um mago alto, branco assim, né? E já conhecido pela polícia, né? A polícia já fez o levantamento aqui. Já tem o nome dos dois elementos. A polícia militar está no local, fazendo rondas, né? Aqui nas proximidades, está na intenção de capturar esses elementos, né? Positivo, positivo. Tanto a militar quanto a polícia civil já está no campo, para ver se localiza esses dois elementos, né? Que já é conhecido já da polícia. E aqui é o local emo mesmo, como você falou, né? Que já houve outros homicídios aqui nesse local. E é conta de droga aqui. Tudo com essa confusão, com essa droga maldita que invade os lares e todos os lugares. Aliás, o Sombra, ele conversou com o delegado Gerson Calume, que explica lá do 8º Distrito, que explica como é que aconteceu e dá detalhes dessa morte terrível que aconteceu com esse rapaz com um tiro na boca. Inclusive, já tem três pessoas, duas pessoas suspeitas, possivelmente já identificadas como autores dessa barbaridade. Salta aí a matéria do Sombra. Eu estou aqui no 8º DP, na zona sudeste da capital, com o delegado Gerson Calume, que está investigando um caso de um homicídio que aconteceu ainda nesta noite de domingo, há poucos minutos, onde dois rapazes são acusados de terem envolvimento nesse homicídio, onde uma pessoa foi baleada na boca, né, delegado, e veio a óbito no local. Esse caso tem algo a ver com o tráfico de drogas, delegado? Já foram levantadas informações desse tipo? É, a questão da droga, ela está vinculada a este crime, e é uma situação que não é só pontual deste crime e de outros, como, no caso, crimes de roubo, crimes de furto, sempre a droga, ela está como pano de fundo. No caso específico, porque o local também era a ponto de usuário. Agora, delegado, já existe informação de quem seriam esses rapazes que estavam envolvidos nesse homicídio? Nós temos a autoria já identificada, isso aí não há nenhuma dúvida. O que nós temos já efetivado? Nós temos a perícia que foi feita no local, a polícia científica esteve presente, nós estivemos presentes no local, fizemos também aquele trabalho de isolamento junto com a polícia militar, nós tivemos o primeiro contato visual com a perícia para saber realmente a situação do corpo, como é que foi a questão dos disparos, e, ao mesmo tempo, nós já profidenciamos essa primeira parte, que é a remoção do cadáver. E, a partir daí, a polícia trabalha com a autoria, e essa autoria já se encontra definida. Nós temos duas autorias para esse crime. Quais são essas autorias? Nós temos a autoria em relação ao que efetivou o disparo, que, no caso, é o Robson, e nós temos a autoria do que estava ao lado dele, que forneceu a arma para que o Robson efetivasse esse disparo, no caso, que é o Leandro Rodrigues Araújo. Agora, o que teria motivado realmente esse crime, delegado? Foi levantado também? O alvo deste crime, ele, nesse primeiro momento, não seria essa vítima fatal. O alvo desse crime seria uma outra pessoa na qual o Leandro estava atrás. O que é que aconteceu? O Leandro, não conseguindo alcançar esse outro, ele voltou novamente ao beco, dessa vez mais enfurecido, e o Robson se aliou a ele nessa situação de raiva. E, exatamente, a pessoa com quem efetivou os disparos. E onde é que entra a vítima aí? A vítima estava sentada, a vítima estava drogada, assim como os autores deste crime, e a vítima, por desacreditar de que o Robson não atiraria, o Robson quis mostrar que teria condição de efetivar aquele disparo como fez. Então, foi aquele momento em que houve uma medição de forças. Ou seja, a pessoa drogada, a vítima, não acreditava, e ele terminou colocando o revólver na boca da vítima, do Erivelto, e efetivou o disparo. É um crime bárbaro, sem chance de defesa à vítima, é praticamente uma emboscada, como o senhor pode observar, aquele beco é fechado, é muito estreito, e a partir daí, os autores deste crime, em unidade de desígnios, separaram-se um para um lado, o outro para o outro. E a vítima ficou agonizando. Como a polícia chegou à autoria? A polícia chegou à autoria, primeiro, pelo arquivo que nós já temos na distrital em relação a fotos e em relação aos dados cadastrais desses dois indivíduos. Segundo, porque nós tivemos um local do crime, e, ao mesmo tempo, já fizemos aquela primeira situação de visualizar o local e saber quem estava próximo ou não. Então, já temos as testemunhas. Terceiro ponto, testemunhas encaminhadas ao distrito, e aqui no distrito, elas foram oitivadas, ou seja, teria as testemunhas, ouvia as testemunhas, fizemos reconhecimentos, colocamos isso no papel, e agora nós temos a primeira parte já materializada, ou seja, autoria identificada. Motivação, motivo fútil, ou seja, sem nenhuma situação que pudesse consolidar aquela ação como legítima. Agora, delegado, já estamos mostrando aqui as imagens dos dois acusados. Qual o telefone para quem possa disponibilizar alguma informação à polícia civil? Qual o telefone que está disponível para a pessoa ligar e passar informações? É importante, neste momento, que a comunidade, tanto a região do Grande de Seu, como as outras circunscrições, entre em contato com o telefone 3216-5307. Esse telefone é o telefone de contato com o 8º PP. E a partir desse momento, nós vamos preservar a identificação dessa pessoa que está denunciando. São duas pessoas, praticaram o crime de homicídio, sem chances de defesa vítima, por um motivo fútil, no caso, e precisamos, neste momento, localizar essas pessoas. Então, repito, é o 3216-5307. O período de flagrante, ele está ainda acontecendo. Por que está acontecendo? Porque hoje, nós já demos o despacho de diligências continuadas. Então, esse despacho, ele vai continuar até que nós tenhamos o êxito. Caso não tenhamos o êxito, nós vamos entrar na questão das preventivas. Porque alguém que mata, de certa forma, sem nenhuma chance de defesa, repito, um outro que se encontra totalmente inerte, essa pessoa, essas duas pessoas, não podem ficar soltas. Então, nós temos que dar paz social. E a paz social, se acontece, é a gente segregar, prender essas pessoas. Então, peço o apoio da comunidade, neste momento. É o 3216-5307. Ligue, dê uma notícia concreta, para que a gente possa chegar até essas pessoas e fazer o procedimento sagrancial. Olha, o seu delegado está querendo dizer aí, com muita propriedade, é o seguinte, que não importa se o cabo é envolvido com tráfico de drogas, se ele estava no local, foi morto um ser humano. Porque se for saindo por aí, fazendo justiça com a própria mão, aí vai ser morte demais. Porque eu fico, às vezes, perguntando qual é a diferença que tem entre o cabo que está preso lá na casa de custódia, porque assaltou, porque estuprou, às vezes, de um parlamentar, de um político que rouba 5, 10 milhões de reais. A diferença só é o paletó. Então, ninguém pode ficar fazendo justiça com a própria mão, não. Mas porque o cara era drogado, está envolvido com droga. Porque se for matar todo mundo envolvido com droga em Teresina, não vai mais ter festa aqui, não. Você vai para uma festa em Teresina no banheiro, é só as chaves de carro, minha amiga, a galera. Se for matar todo mundo que está usando droga, aqui está um negócio difícil, né? Então, eu faço sempre essa diferença. Não pode sair matando aí, querendo ser o justiceiro, não, porque também tem que matar os políticos ladrões que roubam o dinheiro do povo. Qual é a diferença do cara que assalta um banco e leva um milhão, de um deputado que desvia 5 milhões, 10 milhões da educação e da saúde? A diferença é que a polícia prende o ladrão e leva para a penitenciária. E o deputado? E o governante que carrega o dinheiro? Está aonde? Me dê notícia de um preso aí. R$ 100,00, para quem me der notícia de um político preso porque roubou o dinheiro do povo. R$ 100,00.